E algumas pessoas perceberam que os funkeiros aqui de fora não têm apoiado o MC Bin Laden, que seria ali o representante da massa funkeira dentro do BBB. E aí, alguns repórteres, jornalistas, pessoal da fofoca sobre artistas, foi atrás de descobrir o porquê que o Bin Laden, este moço aqui, não está sendo apoiado pelos funkeiros. Pois é, dizem que aqui fora não é muito diferente do que acontece dentro da casa. Vamos comentar sobre isso. Lembra daquele mal fadado sincerão no qual ele acabou sendo considerado o mais fofoqueiro da casa? Então, dizem que aqui fora ele também, entre seus amigos, companheiros, parceiros ou não tão amigos assim, funkeiros, é um leva e traz danado, que é um fofoqueiro de marca maior também aqui fora da casa. Tá explicado, né?